Rapaziada, é o seguinte, se liga no ombro da Lamborghini, rapaziada Você está na minha frente, rapaziada É o seguinte, mano, foi Ah, pega! Misericórdia, nossa Mano, olha a porta dos bagulhos Nossa, velho Hoje, rapaziada, eu não me lembro de hamburghini, mano Já, mano, eu não me esqueço Esqueça tudo, esqueça tudo Mano do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Olha, mano, olha isso, pai Primeira vez andando de Lamborghini com vocês, rapaziada Você está doido, mano Esse carro aqui é sensacional, mano Muito bravo demais Eu estou, mano, eu estou muito Mano Eu não tenho palavras, elas falaram o que eu estou sentindo, mano, juro Deixa eu baixar o vídeo aqui Meu Deus Esse carro aqui, mano, é muito Mano, muito forte, tá ligado? Uff Coronado, é forte ou não é? Muito forte, mano Muito forte Essa Lamborghini, meu parceiro Um bagulho É louco Juro Eu nunca vi um bagulho tão forte ou esse carro Eu não sabia que Lamborghini era tão forte assim, não, mano Juro Rapaziada do céu Deu um reduzir na acelerada ali, mano Que eu pensei que o bagulho ia voar, mano Juro É muito louco esse carro É o seguinte, rapaziada Eu estou indo a caminho de casa agora Estou indo levar a Lamborghini para os moleques ver, mano Os meus amigos nem sonham que eu acabei de comprar uma Lamborghini, mano É o primeiro rolê que eu estou dando Comprei lá em Apucaranda E estou indo para Londrina com o carro, mano O primeiro rolê está tendo vocês, mano Você e o Caramado, irmão Ah, não chama, meu parceiro Chama, filho O bagulho, ele pica, né É, eu estou de cara com o louco, cara É uma Fórmula 1 da pista Jogou uma Fórmula 1, rapaziada O bagulho é muito alto O bagulho é muito alto Chama, ó Mano, dá um espaço para acelerar mais, mano Mano, a reduzida do bagulho Olha isso Você está doido, mano Diz que ele está fechado Quando abre a janela o bagulho vai ficar muito mais alto, mano Você está doido Peguei a luz Nem sabia que tinha que ligar a luz aqui Mano, eu estou perdido no carro, rapaziada É muito botão Eu vou fazer um vídeo Exclusivo Só mostrando Os detalhes do Lamborghini, tá ligado? Você está fecha, mano Você está doido O coronavírus O coronavírus O coronavírus está assim, ó Que ia dar medo, juro Mano, muito forte Mano, a reduzida do bagulho, ó Olha a água e maria Você está louco, né? Bugou tudo Você está doido Você está doido, mano? O bagulho corre demais Foi isso A reduzida desse carro, mano? Mano, eu só vou querer andar acelerando o Lamborghini, mano O bagulho é muito massa Você andando, trocando de marcha Pata, ligado? Você está doido Deixa eu pegar um pouquinho de vocês agora Que eu estou um pouquinho mais de boa Mano, que carro sensacional, véi Juro Que carro massa Olha só Como que é a visão de uma Lamborghini, rapaziada Mano, olha isso Você está doido Já chegamos aqui na cidade de Cambé Agora estamos indo para Londrina Mano, olha esse volante, pai Olha esse ronco Você está doido, mano Juro Que carro sensacional Juro, juro, juro E nem está no modo esporte Porque aqui, rapaziada Tem o botão de modo esporte E aqui, ó É o mais rápido É o modo força, rapaziada Você acredita que o modo força É o modo mais rápido da Lamborghini? Mano, eu vou testar com vocês E daí, gente, o meu pé é louco, né? Muda até o barulho do escape O bagulho fica louco Muito mais louco, tá ligado? Do jeito que eu estou agora Está no normal Mano, você está doido, véi Ai, bora, pai Isso é de Lamborghini, tio Que nem eu foda Pela direita Pela direita Mano, o bagulho é surreal, meu parceiro Ô, tá exente Mano, do céu Juro Eu estou Mas vamos falar desse carro, mano Eu estou, tipo Desacreditado que eu comprei ele, tá ligado? É, eu esqueci a palavra Vamos ver se eu posso falar aqui Mano, esse bagulho eu estou Parece que eu estou me divertindo, tá ligado? Tipo, mano, eu estou me divertindo, tá ligado? Olha isso, mano Eita, dois Mano, um bom dia Um prato bom ali, na verdade Mas eu vou colocar a mão pro lá na cabeça Para vocês verem o bagulho acelerando E olhando para frente, tá ligado? Para vocês sentirem Mano, é muito louco Mostra a frente, pelo lado Só para o lado Olha isso E a hora que passa do lado Um caminhão, um bagulho alto E o bagulho alto Afeira Afeira Eu vou Vamos lá! Mudando pensão na BMW, rapaziada! Que louco esse carro, mano! Eu acho que o cara lá da BMW... Ele dá o meu negócio na linha, tá ligado? Que massa, mano! Mano, tô realizado! Ah, ligou! Você chegou a ligar o para-brisa! Eu mudei! Mano, é muito junto! Aonde troca de marcha e aonde pipa o para-brisa aqui, ó! E eu tô... Mano, a borboleta de trocar de marcha, tipo, pra mais... É desse lado e a borboleta de trocar de menos é desse lado! É normal, cara! É normal! Só que os bagunizinhos ficam logo embaixo, tá ligado? É... tipo, por exemplo, a seta. Se eu puxo, ó, eu dou luz alta, dou sinal de luz alta, tá ligado? Tipo, é muito juntinho! O câmbio não é aqui, tá ligado? Aqui embaixo, né? Mano, eu tava brincando com a Lamborghini. Só que, rapaziada... Mano, tem o modo Sport ainda. Aí tem o modo automático, que você aperta o A. E também tem esse Corsa. Quando você aperta esse Corsa, mano, fica tipo... Um super Sport, tá ligado? O bagulho fica muito, muito, muito forte. É surreal a força do carro. Agora eu coloquei no automático pra vocês irem. No automático ele vai trocar de marcha sozinho, tá ligado? Não precisa ficar trocando. Aí ele vai andar um pouquinho mais de boa também, a Lamborghini. Mano, olha isso aqui, mano. Eu sempre sonhei com um bagulho desse, mano. Olha isso aqui, mano. Na frente, escrito Lamborghini. Na frente, Lamborghini. Mano, olha o chip do coronavente que tá, mano. Atrás da cabeça. Ah, isso eu também. Ah, aqui. Uma boquinha. Estampado. Mano, que massa, velho. Vou acelerar, segura aí. Segura, rapaziada. Será ela, será ela? Vou colocar no... No Corse ou no Port? No Corse. No Corse, no Corse. Tá um perco, a F1, a F1. Ah, porra. Eu falei que o barulho do escape muda? Não. Mano do céu. Rapaziada, agora é quase 6 horas. E dá um pouquinho de trance, senão, mano, é a raça. É a raça. É a raça. Você tá doido. Minha mãe não pode nem sonhar em ver esse vídeo. Mano, vai matar. Minha mãe não sabe nem que eu comprei uma Lamborghini. E quando ela ver esse vídeo, ela vai matar eu. Vai. Minha mãe vai matar. Ela vai falar, mano, você tá bom? Você comprou uma Lamborghini. Mano, eu acho que meu pai vai ficar em shopping. Imagina a minha avó. Essa avó. Minha avó, mano. Eu não consigo nem imaginar. Mano, eu tô querendo ir fazer igual a moto, mano. Quero ficar lá. Estou durando. Estou durando. Estou durando, do céu. Estou durando, do céu. Mano, esse balcão pra mim é divertido. Estou durando. Estou durando. Estou durando. Nossa, mano. Rapaziada, a gente já chegou em Lavínia. Agora só volta a chegar em casa. Ah, tá bom fila aqui, rapaziada. Ó fila, cê é louco. Vai demorar pra chegar aqui em casa, hein. Ave Maria. Eu tô ansioso, rapaziada. Tô ansioso. Você tá doido, mano Já deixa o like aí nesse vídeo Mano, deixa eu tirar o supercorsas aqui Põe do lado aqui Põe do lado aqui Põe do lado aqui Ai, mano Mano, chama a atenção Tá ligado? Não tem jeito de bagulho E é muito É muito exclusivo, é poucos que tem Tá ligado? É muito massa, mano E eu tô, você é louco Eu não ganhei a ficha ainda, tá ligado? É, vai demorar pra ganhar a ficha, hein? Vai demorar muito Eu tenho que ver muito ela lá na garagem Eu tenho que andar muito pra ver que o bagulho é meu mesmo Tá ligado? Gente, seguinte Tá uma fila lá pra cima Quando tiver lá perto de casa Eu já vou gravar o vídeo dos meus amigos Reagindo Qualquer coisa eu dou mais uma vortinha Mas só se o trânsito liberar mesmo Porque agora, ó Ó, tá ligado? Agora o trânsito tá meio lento E a gente vai ficar aqui meio que Parado com a lambo Nossa, mano Cê tá doido, velho Cê tá acreditando não, pai Cê tá doido Meu Deus Rapaziada, já estamos chegando em casa E é o seguinte Eu vou deixando esse vídeozão por aqui, mano Porque é o seguinte Agora é a reação dos meus amigos, mano Não percam esse vídeo Mano Eu quero ver muito a reação deles Na hora que eu chegar, tá ligado? O vídeo vai ser agora Desculpa tá um pouquinho escuro Um pouquinho de tarde já Mas vocês viram, mano Que eu venho mais rápido que eu pude Pra conseguir, mano Chegar a tempo, tá ligado? Ai, mano Doce, doce É isso, rapaziada Vou deixar esse vídeozão Pra quem você gostou Deixa o like E, mano Até o próximo vídeo Mostrando a Lamborghini Pros meus amigos Chama, pai Tchau Tchau